Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje foi feita aqui a seguinte pergunta se se pode evocar os espíritos, essa pergunta foi feita para o Haroldo Dutra na terceira conferência espírita de Santa Catarina no dia 4 de outubro de 2019 o Haroldo Dutra elaborou uma resposta, nós vamos analisá-la aqui, vamos ver o que ele nos disse ah Rafael, poxa, analisar uma fala do Haroldo Dutra, por que analisar uma fala dele a respeito desse assunto? a pergunta é por que não, e se a gente parar para pensar, de repente a partir de análises como essas a gente pode voltar a nossa atenção para a obra de Allan Kardec a fim de, pela diferença nós temos leituras como essas, que de alguma maneira vão além daquilo que Allan Kardec propôs para não dizer que são leituras divergentes ou distorcidas e a partir de falas como essas nós temos um contrasto pela diferença então a gente observa a diferença das leituras equivocadas ou distorcidas e a partir daí a gente volta o nosso olhar com um pouco mais de atenção um pouco mais de carinho para o que Allan Kardec realmente nos apresenta em sua obra o que é que Allan Kardec queria quando ele disse o que nos disse então a partir de falas como essa a gente tem essa oportunidade aquilo que a gente costuma fazer a partir dessas análises valorizar a obra de Allan Kardec aqui por um outro lado, como nós temos feito a partir dessas análises fomentando o debate a partir desses pontos de vista diferentes então vamos lá, vamos ver o que é que o Aroto nos disse deixa eu colocar aqui, como eu dizia o encontro com os jovens terceira conferência espírita de Santa Catarina em 2019 deixa eu colocar aqui o jovem vai fazer a pergunta vamos lá o livro dos médiuns é exposto a respeito das evocações então para direcionar a dúvida em questão eu vou apresentar alguns trechos desse trecho do livro dos médiuns só uma pergunta se é aconselhável fazer a evocação porque o próprio Chico dizia que o telefone só toca de lá para cá e Emmanuel no livro Consolador item 269 ele aconselha a não evocação mas no livro dos médiuns de certa forma dá a entender que Allan Kardec até incentiva a evocação então o que nós espíritas devemos fazer? o jovem ele fica até na dúvida porque ele pergunta assim porque no livro dos médiuns Allan Kardec dá a entender que é para fazer mas a gente vê o que é que o espírito disse então a gente fica com receio porque dá a entender vejamos como a coisa é colocada ao longo do tempo de maneira que gera até uma insegurança no indivíduo diante daquilo que ele lê na obra de Allan Kardec ele diz, poxa, mas eu aprendi por aí a partir de opiniões outras que não há de Allan Kardec e que eu não deveria fazer isso e aí ele fica na dúvida pergunta dá a entender que é para fazer e aí como é que a gente fica? vamos ver qual é a orientação que o Arulo dá a fim de sanar a dúvida do jovem vamos lá boa pergunta bacana então antes de responder essa pergunta eu vou precisar trabalhar alguns princípios porque nós precisamos nunca fugir dos princípios os princípios são superiores às regras primeiro princípio da fé espírita nós não trabalhamos com receita de bolo é proibido é permitido ok? é proibido por que é proibido? não sei é proibido quem diz? eu não é esse o modelo espírita o modelo espírita é da fé raciocinada o que é a fé raciocinada? nós temos que avaliar circunstâncias e extrairmos um princípio que vai orientar a nossa conduta ok? é por isso que Emmanuel usa o verbo aconselhável participa aí aconselhável não proibido é a primeira interpretação de texto hoje o grande problema das mídias sociais é a interpretação de texto não é mesmo? então Emmanuel não escreveu é proibido evocar vejamos então que ele já começa a argumentação analisando o que diz o espírito vejamos se ele chega a analisar o que diz Allan Kardec porque ele vai aqui ponderar a respeito do que diz o espírito sobre a opinião que o espírito dá em relação a essa prática difungida por Allan Kardec será que Haroldo ele irá entrar aqui no que Allan Kardec ensina e do porquê a evocação deve ser praticada? vejamos ok? não é proibido evocar não é ele disse assim não é aconselhável evocar aconselhável o que é aconselhável? não é aconselhável é tipo assim se liga a parada é radical a parada é raiz não é Nutella evocação não é Nutella evocação é raiz ok? então se você pegar toda a revista espírita você vai perceber um padrão qual era o espírito que coordenava as reuniões mediúnicas de Kardec? São? São Luís? vamos lá porque é engraçado porque como ele está falando para os jovens ele está se valendo aqui dessas expressões digamos que teoricamente os jovens vão assimilar eu espero que vocês estejam assimilando apesar da faixa etária aqui dos inscritos no canal não sei lá dos muitos jovens mas vamos lá ele está diferenciando mas todo mundo já tem ideia do que isso quer dizer a gente pelo menos tenta imaginar ele está colocando que o seguinte não é aconselhável porque a evocação não é uma coisa Nutella é raiz é radical então assim qual é a outra opção que a gente tem para obter comunicação de espíritos se não pela evocação é através de comunicações espontâneas então se praticamos a mediunidade através da evocação é algo que é raiz então as comunicações espontâneas seria o Nutella da coisa seria a versão Nutella das comunicações dos espíritos trazendo o entendimento aqui para uma outra expressão talvez no mesmo sentido dizer que as comunicações espontâneas são a opção Nutella seria o mesmo que dizer que é a opção café com leite então é para os iniciantes os iniciantes então aqueles menos experimentados menos aptos com menos aptidão com menos capacidade com menos discernimento de repente de repente com menor habilidade por algum motivo não estariam aptos então teriam que se contentar com a opção Nutella ou a café com leite digamos que seria aí então as comunicações espontâneas então só partiria para a evocação aquele que então já tem uma condição diferenciada que habilita a essa prática porque afinal de contas é uma prática raiz radical como ele coloca vejamos como o discernimento dele vai nesse sentido que por si só já é muito diferente do que a gente encontra na obra de Allan Kardec porque Allan Kardec de forma alguma faz a distinção em termos de quem está começando e quem é mais experiente e só quem é mais experiente então alguns mais capazes teriam essa oportunidade e aqueles que estão iniciando não deveriam se meter com isso porque lhes falta aí uma iniciação uma experimentação que lhes permite se dedicar a essa prática Allan Kardec jamais fez a distinção entre se obter comunicações espontâneas ou comunicações evocadas em razão de uma capacidade especial de uma habilidade de uma aptidão que digamos seria derivada de uma experiência de uma maturidade como se nós tivéssemos os indivíduos iniciados esse sim é que em razão de uma experiência de uma capacidade ou de uma habilidade específica especial portanto esses é que estariam em condições esses e somente esses por não serem Nutella ou seja eles já passaram da fase café com leite eles já passaram da fase inicial dada uma condição que lhes é própria em razão do tempo em razão da maturidade em razão do conhecimento ou talvez de uma missão que estejam investidos esses sim seriam os únicos a praticarem a evocação Allan Kardec jamais colocou a coisa nesses termos e aí em seguida ele vai aqui fazer a referência à revista espírita vejamos o que ele ia dizendo deixa eu voltar aqui um pouco mais de um padrão se você pegar toda a revista espírita você vai perceber um padrão qual era o espírito que coordenava as reuniões mediúnicas de Kardec São Luiz São Luiz aí você vê na revista espírita como é que Kardec faz São Luiz presente posso evocar o companheiro aqui da sociedade espírita que desencarnou ontem aí São Luiz falava pode vai lá aí tinha Kardec perguntava assim São Luiz posso evocar o espírito não tem jeito não tem jeito mas você quer ver como é que a evocação é raiz na tela um dia vamos dar uma pausa aqui porque quando ele evoca aqui sem nenhum trocadilho a revista espírita e faz o seguinte questionamento vamos fazer aqui o levantamento de toda a revista espírita qual é o padrão que a gente encontra e dentro dessa proposta de análise da revista espírita ele fecha a questão ao dizer o seguinte qual é o espírito que dá assistência a Allan Kardec para que as evocações ocorram São Luiz então se a gente pegar a revista espírita a gente vai ver exatamente que na revista espírita nós vamos ver os espíritas em geral nos mais diversos lugares realizando evocações independentemente de qualquer tipo de iniciação ou seja as pessoas já na primeira oportunidade a partir do estudo do livro dos espíritos a partir do estudo do livro dos médiums elas já se metiam a evocar os espíritos porque exatamente elas aprendiam a fazer a evocação pelo que estava ensinado em o livro dos médiums as pessoas já partiam de um estágio onde elas não praticavam a mediunidade para a prática da mediunidade com as evocações então a partir da análise do que a gente encontra na revista espírita esse argumento de que a prática da evocação é uma prática raiz ou seja não é uma prática nutella não é uma coisa café com leite que seria algo não adequado para os iniciantes é na revista espírita que a gente vai ver que não existe isso os iniciantes aquelas pessoas que estavam exatamente começando os seus primeiros passos na mediunidade elas já começavam praticando as evocações exatamente porque como nós falamos a gente vai ler a obra de Allan Kardec como um todo e nós jamais vamos encontrar essa diferenciação entre só faça diferenciação essa que nos leva ao seguinte entendimento só faça as evocações depois de um tempo de experiência depois de uma certa maturidade depois de anos de estudo porque só aí então você estará iniciado na obra espírita de maneira que você terá uma capacidade tal que o iniciante não teria justamente em razão de uma inexperiência não existe nada disso a revista espírita vai nos mostrar que as pessoas já faziam as evocações já obtiam as comunicações de seus parentes os seus amigos e dos bons espíritos em geral inclusive comunicações do espírito como São Luís a gente vai encontrar comunicações do espírito São Luís nos mais diversos lugares essas comunicações as comunicações em geral eram remitidas para Allan Kardec muitas delas possuíam uma qualidade reconhecida ao ponto de Allan Kardec publicá-las na revista então ele vai aqui entrar mais uma vez na explicação do porquê que ele considera porque esse é o entendimento dele como eu dizia não há nada na obra de Allan Kardec que faça essa distinção entre os indivíduos que estão iniciando e que só devem se limitar às comunicações espontâneas e aqueles mais experientes que possuem uma habilidade diferente que lhes permite trabalhar com as evocações mais na frente eu vou falar isso porque eu já vi o vídeo claro ele vai amarrar bem essa ideia do que é que faz toda a diferença para que as evocações ocorram aqui ele já dá a entender porque quando ele faz a leitura da revista espírita dizendo que em todos os casos de evocação relativos a Allan Kardec a gente encontra a figura de São Luís enfim ele vai dizer Allan Kardec antes de fazer a evocação consultava São Luís pois bem o fato de Allan Kardec consultar São Luís é colocado como sendo um exemplo para ser seguido e os diversos espíritas ao praticarem a evocação ao fazerem uso da mediunidade esses espíritas consultavam os seus respectivos mentores guias a fim de baseando-se no exemplo de Allan Kardec se valerem da consulta da pesquisa aos bons espíritos para saber da forma de como proceder em relação à evocação daquele espírito se ela seria possível ou não e em quais condições que ela se daria então quando ele coloca aqui a ideia de São Luís atrelada à figura de Allan Kardec volta-se aqui aquela imagem de que só Allan Kardec fazia esse tipo de coisa e como eu disse mais na frente ele vai justificar bem esse entendimento amarrando aqui a prática da evocação à figura de autoridade que no caso seria a de Allan Kardec em razão da assistência que ele possuía pelo espírito São Luís vamos voltar aqui deixa eu voltar um pouquinho o que ele falou para a gente puxar o fio da meada perguntava assim São Luís a espírita que desencarnou ontem o companheiro aqui da sociedade presente posso evocar o companheiro aqui da sociedade espírita que desencarnou ontem aí São Luís falava pode está lá aí tinha a casa que perguntava assim São Luís posso evocar o espírito falando não tem jeito não tem jeito mas você quer ver como é que a evocação é raiz na Nutella um dia ele vai explicar porque é que não é Nutella não sei se lá perto da sociedade não sei se na casa de algum frequentador tinha um ninho de Pintacilga um pássaro a Pintacilga teve passarinhos pequenininhos de repente o ninho foi encontrado no chão e os passarinhos sumiram sumiram aí alguém teve uma ideia vamos evocar a Pintacilga não é lógico isso vamos perguntar para a mãezinha pássara o que aconteceu com o filhotinho e como é que você conversa com o passarinho sem legenda então Kardec evocou senhora Pintacilga o que aconteceu com seus filhotinhos e a Pintacilga respondeu o gato comeu psicografou gente por que está todo mundo olhando espantado ninguém aqui conhece algum pássaro que escreve não é possível algum Bentivir um Padal um Sabiá que escreve que canta o Pintacilga respondeu e o São Luís vai no corda o que aconteceu foi o seguinte o gato derrubou o moleque comeu meu filhotinho todo eu estou tão triste sabe que o Kardec não é bobo né gente Kardec é fé raciocinada Kardec é raiz a hora que acabou aquela não vou falar o nome o Kardec perguntou para o Luís mas que negócio é esse São Luís tu está de brincadeira não foi assim não estou só exagerando para dar um tom você está de brincadeira comigo o negócio é esse Pintacilga respondendo a evocação sabe o que o São Luís respondeu evocai as rochas e elas vos responderão tipo assim fique esperto então toda vez que alguém pergunta pode evocar pode você tem um São Luís olha aí olha aí vamos lá primeiro essa ideia do evoca as rochas e ele te responderá eu já até fiz um vídeo aqui no canal porque esse é um trecho do livro dos médiuns que é tirado do contexto do próprio livro dentro do estudo da evocação a fim de que a gente compreenda as dificuldades dessa prática porque é claro que ninguém vai imaginar que a mediunidade ela irá ser praticada sem dificuldades isso não existe no entendimento da obra de Allan Kardec e Allan Kardec explora essas dificuldades exatamente quando entra aqui na questão do problema da identidade dos espíritos inclusive há um capítulo todo dedicado a isso ao estudo da identidade dos espíritos enfim atrelado à prática da evocação tem todo um desenvolvimento relativo a isso tem um vídeo aqui no canal que eu vou colocar na descrição para que vocês deem uma olhada e aí aqui ele retoma a ideia da figura de autoridade olha só são os problemas da identidade dos espíritos então uma coisa não é obstáculo para a outra aliás esse mesmo problema da identidade de se comunicar Michael Jackson Júlio César e qualquer outra figura histórica que nos deixe na dúvida quanto à identidade é algo que também pertence ao universo das comunicações espontâneas então vejamos que o argumento ele por si só é falacioso porque essa dificuldade o problema da identidade dos espíritos assim como o problema da obsessão não são exclusivos da prática da evocação essas dificuldades que existem na prática da mediunidade existem na prática da mediunidade independente de nós estarmos falando de comunicações obtidas de modo espontâneo ou através da evocação aí vamos lá vamos ver o que ele continua a dizer percebeu nos espíritos o espírito de verdade começou a bater na casa dele aí no dia seguinte ele perguntou quem estava batendo lá em casa o espírito de verdade falou eu aí o caderno falou nossa senhora o espírito de verdade batendo mas o que aconteceu o que você estava escrevendo estava errado mas ele ia corrigir mas continua errado então para o careque tinha tinha essa assistência especial o espírito de verdade batia São Luís ficava lá o tempo todo ele por quê? porque ele é um missionário e o que vem é codificar o espiritismo vejamos como o círculo se fecha e esse entendimento ele é bastante usual a gente encontra por aí no senso comum de que só Allan Kardec fazia o que ele fazia porque afinal de contas Allan Kardec era um missionário que possuía uma assistência especial então nós temos essa romantização da relação de Kardec com o espírito de verdade eu já falei sobre isso aqui em vídeo também e essa ideia de que havia um São Luís e aí antes ele até perguntou tem São Luís aqui? tem São Luís aqui na casa? então não tem São Luís mas tem com certeza há de haver algum bom espírito há de haver e se São Luís não é o mentor do grupo São Luís poderá ser evocado que é algo possível como a gente vai encontrar na Revista Espírita naquele artigo do Espiritismo nas prisões inclusive o indivíduo lá na sua cela na prisão ao iniciar a prática da mediunidade ao fazer as suas primeiras evocações ele evoca um espírito e ele tira a dúvida da evocação que havia feito com o espírito de São Luís e tudo isso ele remete a Allan Kardec e Allan Kardec em nenhum momento vai dizer olha é o seguinte você não passa de um prisioneiro e como tal o ambiente onde você se encontra não é o ambiente adequado você deveria estar no centro espírita porque no centro espírita há proteção portanto São Luís jamais iria atender a um pedido de um indivíduo que encontra-se no lugar assim porque afinal de contas você começou agora então vejamos você ainda é Nutella da coisa quando você for raiz então você precisa de longos anos de estudo talvez aí anos de muita prática para até um dia conseguir obter a assistência de um espírito como esse e vejamos porque você não é missionário como eu então São Luís só dá assistência para quem possui uma missão afinal de contas eu sou o codificador do espiritismo jamais as coisas foram colocadas dessa forma jamais exatamente porque a gente encontra São Luís se comunicar nesse caso lá com o indivíduo na prisão e dar comunicações em muitos outros lugares então quando ele pergunta aqui tem São Luís aqui não tem mas pode ter é só evocar de repente a partir da evocação de um grupo sério coeso unido compenetrado dos objetivos sérios da doutrina espírita São Luís não teria problema algum em dar assistência a um grupo mas aqui há esse caráter de especialidade que é um caráter que está sempre associado à ideia de que Allan Kardec era uma figura missionária e portanto só ele podia fazer o que ele fazia o que é uma tremenda falácia nos valendo aqui da própria referência que o Arudo faz quando a gente pega a revista espírita a gente vai encontrar lá um padrão sim e o padrão que a gente encontra está muito distante desse que ele apresenta o padrão que a gente encontra é exatamente uma generalização da prática da mediunidade das evocações da comunicação dos bons espíritos em todos os lugares onde a mediunidade era praticada de forma séria e organizada seja em grupos em sociedades propriamente ditas seja em reuniões familiares então vejamos aqui como a ideia de que Allan Kardec era um missionário e portanto possuía aí uma capacidade especial que mais ninguém teria é algo que persiste nós estamos aqui num trecho de uma fala de 2019 no qual Arudo tira dúvidas de um jovem que se encontra confuso entre o que ele lê em um livro dos médiuns e o que dizem para ele o que deve ser feito e entre o que Allan Kardec diz e que dizem para ele fazer ele eventualmente irá ficar nesse conflito porque dotado de uma certa inteligência ao ler o que encontra-se no texto ele busca respostas e quer saber o que é que ocorre porque que as pessoas dizem o contrário do que Allan Kardec diz e aí ele vê Chico Xavier dizer uma coisa o Emmanuel o espírito falar outra coisa cada um com sua opinião aí vem a opinião do Haroldo que reforça a opinião do espírito que é uma opinião diferente também da de Allan Kardec reforçando tudo contrariamente aquilo que Allan Kardec disse então se instala aí uma nuvem de confusão que impede que o indivíduo enxergue a obra Allan Kardec como deveria exatamente porque essa obra ela se encontra envolta aí em uma nuvem de opiniões contrárias que embaçam a nossa vista para aquilo que Allan Kardec nos apresentou então vejamos aqui vamos ver o que ele continua nos dizer mas tem que considerar isso entende então você ah beleza o cara eu piloto um Boeing e faço uma pirueta com ele porque eu já sou um piloto de avião há 30 anos então Haroldo você pode fazer você tem coragem eu não sei pilotar não é então não é porque eu vejo o cara lá do ciclo de Soler pulando eu vou chegar em casa eu vou fazer aquilo não é proibido mas muito 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 cuidado muito cuidado muito cuidado então vamos lá ele volta aqui a ideia né da questão da capacidade falta capacidade e aí ele coloca dois exemplos aqui ah não é porque o piloto do Boeing vai lá e dá uma pirueta que eu vou fazer a mesma coisa eu não sei nem pilotar e eu vejo lá o indivíduo do ciclo de Soler fazer uma manobra uma manobra não uma acrobacia e aí ah eu não vou fazer o mesmo só porque eu vi lá fazer chegar em casa eu vou fazer igual então volta-se aqui a ideia de que você não vai fazer porque você é Nutella só quem é raiz ou seja só quem é iniciado o indivíduo dotado de uma condição especial a partir de uma certa experiência a partir de uma certa habilidade que lhe falta de uma condição específica que lhe garante a realização daquela prática como você é Nutella você não vai fazer por isso é desaconselhável então vejamos que ao longo de toda a fala aqui ele tenta justificar porque é que a fala do espírito ela discorda porque Allan Kardec ao invés de desaconselhar Allan Kardec aconselha essa é que é a questão e em nenhum momento ele entrou aqui no mérito do porquê Allan Kardec aconselha mas porque é que o espírito desaconselha então tem toda a questão do cuidado você não é capaz você não é experiente o suficiente você não é maduro o suficiente o que entra em contradição como nós falamos com todos os relatos que a gente enxerga na revista espírita se não houvesse revista espírita e enfim a gente não tivesse um retrato daquela época muito bem fotografado pela revista espírita de repente esse argumento colaria porque isso iria casar com a ideia de que Allan Kardec seria um missionário investido de uma capacidade especial em razão dessa missão então só ele fazia o que ele fazia e a partir do seu trabalho que era único ele fazia as evocações só que como eu dizia a própria revista espírita nos mostra que a coisa não era assim de maneira que em um livro dos médiuns Allan Kardec vai ensinar como fazer Allan Kardec aconselha a fazer por todas as vantagens que ele apresenta na prática da mediunidade o porquê nós devemos evocar os espíritos e o porquê isso é tão importante inclusive para a própria constituição da doutrina espírita no que diz respeito aos estudos e no que diz respeito também às nossas relações pessoais as nossas relações de afeto com os espíritos Allan Kardec entra nesse mérito ele aconselha ele mostra como fazer mostra as dificuldades mas sem jamais criar essa barreira intransponível muito pelo contrário ele mostra as dificuldades exatamente para que a gente aprenda com ele a superá-la justamente dizendo olha eu posso fazer mas na verdade todo mundo pode fazer e é assim que se faz e é exatamente por esse motivo pelo fato da obra de Allan Kardec estimular ensinar como fazer difundir aconselhar que ela não é evidenciada o que é evidenciado aqui nesse argumento que é um argumento falacioso são as ideias contrárias ao que Allan Kardec propõe cria-se aqui uma ideia de um obstáculo que é intransponível porque e aí é que justifica não é aconselhável porque é um obstáculo muito alto que nós simples mortais não temos condições de ultrapassar só Allan Kardec no caso esse sim ele teria condições e teve porque tinha uma missão ele era bem assessorado afinal de contas ele tinha a consulta do espírito de verdade São Luís estava com ele como se nós por nossa vez não tivéssemos a assistência dos bons espíritos vejamos nós não temos São Luís como ele pergunta tem São Luís aqui tem ou não tem não tem mas poderíamos ter tudo se trata de uma questão de estabelecer relação com os bons espíritos e se dedicar às orientações de Allan Kardec nesse sentido então se nós não temos São Luís há outros bons espíritos nós temos nossos anjos aguardem que também são bons espíritos e a partir dessas relações nós temos total condição de iniciarmos a prática da evocação dentro do estudo da mediunidade porque esses obstáculos que são colocados eles realmente não existem na obra de Allan Kardec são entendimentos outros que são apontados como lógicos e racionais então vejamos nós temos que nos ater ao princípio mas em nenhum momento o princípio explorado por Allan Kardec ele é apresentado o que se faz aqui é tentar a justificar o porquê que o espírito é contrário Allan Kardec o espírito é contrário Allan Kardec quando ele desaconselha e aí a gente pode ficar aqui em termos de aconselhamento não é questão de ser proibido é questão mesmo do aconselhamento o fato é Allan Kardec aconselha e o espírito desaconselha deveria-se aqui dizer porquê que Allan Kardec aconselha e é o que a gente tenta explorar ao longo dos vários vídeos aqui do canal e no caso aqui o que se faz a partir dessa fala do Haroldo é tentar explicar porquê que o espírito desaconselha dentro daquela falácia do perigo do risco porque afinal de contas nós não somos capazes nós não temos capacidade nos falta discernimento são argumentos que não se sustentam como eu dizia na própria obra de Allan Kardec então toda essa fala ela busca justificar porquê que o espírito desaconselha mas em nenhum momento busca-se aqui entender porquê que Allan Kardec aconselha então pegando aqui um trecho dessa linha de raciocínio dele de que não se trata de proibir enfim a questão de desaconselhar de recomendar ou não em razão de um aconselhamento a questão é o espírito desaconselha e Allan Kardec aconselha porquê que Allan Kardec aconselha Allan Kardec ensina recomenda aconselha mostra as vantagens porquê que o espírito desaconselha ao desaconselhar o espírito entra no mérito do aconselhamento de Allan Kardec então nós temos uma opinião que diverge daquilo que Allan Kardec nos ensina ao longe toda essa fala em nenhum momento se entrou aqui no mérito do que Allan Kardec ensina mas sim tentou se justificar porquê que o espírito discorda de Allan Kardec vejamos como as coisas são colocadas como eu falava no início uma fala como essa ela acaba tendo repercussão afinal de contas Haroldo Dutra é uma figura bastante popular para não dizer famosa em movimento espírita brasileiro e essa fala ela muito embora não seja original ele aqui apenas reproduz uma ideia que já lhe foi passada ele já vem dentro aqui de uma ideia que é construída que antecede a própria figura do Haroldo ele repete esse discurso que não é seu mas ele reproduz com bastante ênfase a partir do que o espírito já havia escrito no livro do Chico Xavier naquele vídeo no qual nós analisamos o texto do espírito nós temos atenção para isso a partir dali e talvez já muito antes já havia uma discordância em relação ao ensino de Allan Kardec e essas coisas são colocadas como pontos finais que sacramentam opiniões contrárias aquilo que Allan Kardec ensina então o Haroldo ele reproduz essa ideia dentro dessa perspectiva doutrinária que não é a de Allan Kardec mas baseada em um ponto de vista ele reproduz essa ideia ele é uma figura de autoridade reconhecida como um indivíduo bastante capaz de entendimento em torno da doutrina espírita e quando ele fala sobre Allan Kardec dessa maneira ele passa um entendimento que não é o entendimento que a obra de Allan Kardec nos passa então nós ao colocarmos isso daqui como eu falava no início nós apontamos o contraste a fim de que a partir dessa diferença a gente tenha um pouco mais de atenção para com aquilo que de fato Allan Kardec nos diz e não para com aquilo que os outros dizem que Allan Kardec diz ah Rafael mas você nos seus vídeos fala muitas coisas no sentido do que Allan Kardec disse eu digo dou as referências e recomendo que todos cheguem até o texto para confirmar para pensar por conta própria no meu caso eu não quero de forma alguma que ninguém assista esses vídeos e saia por aí repetindo aquilo que eu digo o que eu coloco aqui é apresentado como material para discussão debate a fim de que vocês ao estudarem vocês pensem melhor a respeito dessas coisas sem jamais sair repetindo por aí as coisas que eu digo como se eu estivesse falando na verdade absoluta sobre as coisas não é nada disso aqui o que é apresentado é apresentado como um conto de vista a mais que se baseia naquilo que Allan Kardec diz com o que a gente encontra na obra de Allan Kardec por isso eu deixo as referências peço faço questão que vocês leiam os textos estudem por conta própria pensem a respeito e eventualmente levem em conta que alguns dos argumentos que a gente apresenta exatamente para que a gente aprenda a valorizar a obra de Allan Kardec daí os vídeos que são colocados aqui no canal dentro dessa proposta desse debate que é feito por falar em vídeo eu não me lembrei no início de pedir para vocês se inscreverem ativarem as notificações e curtirem o vídeo façam isso aí beleza inscrevam-se e deixem aí o like para isso que eu tinha para colocar para vocês se vocês notaram que eu estou com a expressão diferente pior do que o normal e que a minha voz está pior do que o normal é porque eu ainda me encontro aqui me recuperando de uma virose talvez vocês notem alguma diferença mas não é nada demais é isso a gente está aqui gravando produzindo vídeo então curta se inscreva até uma próxima valeu tchau